E aí galera, meu nome é Thaís Braga, professora de português da Rede Cromos, e eu vou resolver a questão 22 da prova amarela. Bom, é o seguinte, essa é uma questão de efeito de sentido, né? E uma questão simples, mas que demanda bastante atenção do aluno, beleza? Bom, o enunciado é o seguinte, o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se, e a gente tem um texto aqui que considera o significado, ou seja, o efeito de sentido de diversas palavras em situações de comunicação diferentes, ok? Por isso, o gabarito é a letra B, adequação às situações de uso, por quê? Cada palavra que está no texto, ela tem um efeito de sentido dependendo da situação de comunicação. Questão tranquila, mas que demanda um pouquinho de atenção. E aí E aí E aí E aí E aí